Galera do Antagonista, todos que seguem nessa mesma luta por um Brasil melhor. Já estou aqui na Paulista, ainda não começou, tem meia hora ainda para começar e a gente já está vendo uma quantidade de pessoas gigantes já enchendo a avenida. Hoje vai ser grande, hoje é importante para o Brasil. Faz cinco dias que uma facção criminosa, que não é o Congresso inteiro, mas é uma parte dele, tentou fazer algo contra a vontade popular. Não é só isso que a população não vai permitir mais, é qualquer tipo de tramóia para manter corrupção e não ter representatividade do povo. Ainda dá tempo, vem para a rua Brasil!